E aí pessoal, beleza? Aqui é o TT. Galera, no projeto de hoje nós vamos fazer algo bem diferente, algo que eu nunca trouxe aqui no canal. Nós vamos usar algumas madeiras bem diferentes, bem raras, bem legais de serem usadas. Então pessoal, se vocês já gostaram aí do título da capa, não se esqueça de deixar aquele like, é muito importante para o canal que vocês deixem um like. Quero lembrar da nossa patrocinadora oficial, que é a Angato Máquinas. Se tu quiser adquirir alguma ferramenta, o link dele está aqui na descrição e tu pode usar o nosso cupom de desconto que eu estou deixando aqui na tela para vocês. Beleza pessoal? Também quero convidar vocês a se inscreverem no meu canal de cortes, Cortes da Marcenaria, o link está aqui na descrição e também tem um comentário fixado, é só clicar lá, vocês já vão estar caindo direto no canal. Beleza pessoal? Então vamos lá! E pessoal, nós vamos começar usando essa tábua de pinos. Essa aqui era de um armário bem antigo, o armário já tinha 28 anos e olha só, o pinos quando ele é tratado, ele dura bastante. Então nós vamos começar com essa tábua de pinos para usar de fundo, tá? Depois eu tenho aqui duas madeiras, dois galhos e esse aqui são dois galhos de arueira, tá? E eu tenho mais um outro toco que eu tenho ali, que eu vou pegar e vou mostrar para vocês o que que a gente vai fazer. Olha só, tenho esse toco aqui também, esse aqui já tá bem, bem velho. Nós vamos tirar essa parte de baixo aqui que tá podre e vamos aproveitar alguns pedaços dessa borda aqui que ela ainda tá tá boa. Esse pedaço aqui eu nem sei o que que é, mas nós vamos conseguir usar e vamos fazer um bom, bom projeto. Eu vou prender essa madeira aqui, vamos ver, acho que esse pedaço aqui já tá bom. E aí vamos cortar com serrote. Eu vou usar esse serrote japonês. É um serrote muito bom. E o que nós vamos fazer agora é cortar bolachas de toda essa peça. Então nós vamos ter que tirar aqui bolachas entre 2, 3 centímetros. Então vamos picotar toda essa peça e depois nós vamos começar a montar um projeto bem legal. Então eu vou colocar um time-lapse para vocês, vocês vão acompanhando aí e depois eu pego os outros galhos ali para a gente fazer a mesma coisa. Então olha só, cortamos algumas bolachas aqui dessa madeira e ela é bem bonita, ela tem um cerne um cerne escuro, eu acho que também é um pedaço de arueira, ó. Pelo cerne bem escuro, bem bonito. E aqui nós vamos agora cortar os outros galhos. Esse aqui são bem mais finos, ó, o cerne já é diferente também. Mas vamos cortar esses aqui agora. É um trabalho que requer um pouco de paciência, mas é bem legal de ser feito. Então eu vou cortar algumas bolachas e depois a gente volta para continuarmos aí a montagem. Olha só pessoal, eu fui ali fora e eu achei um pedaço da madeira de laranjeira, a gente podou uma laranjeira, ó. Olha só, o cerne é diferente. O cerne é bem mais clarinho, né? E aí eu achei esse pedaço e vou recortar ele também para a gente poder estar usando. Vai ser mais um pedaço bonito, então vão ser três tipos de madeiras, né? Para a gente poder estar montando um projeto bem legal. E esse aqui já está bem seco, já foi podado há um bom tempo, por mais que aqui por fora pareça se está verde, né? Mas ele já está bem seco porque já faz mais de meio ano que a gente podou e o galho estava lá parado, atirado. Então eu vou cortar em pedacinhos e depois vamos começar a montar. Então aqui nós temos esses três tipos de madeira. Temos aqui, temos a arueira. Aqui temos uma madeira nativa que eu não sei qual é. É até uma madeira um pouco porosa por dentro. E temos aqui agora a laranjeira também. Então nós vamos começar a montar aqui. Primeiro vamos usar algumas madeiras na parte de cima da arueira. Na parte de dentro agora vamos começar a colocar essa outra madeira nativa, né? Aqui eu cortei de vários tamanhos, ó. Isso aqui dá um destaque bem legal. Algumas maiores, outras menores. E aqui eu vou desenhando, eu vou colocando e vou descobrindo aqui qual é a melhor forma para depois eu poder colar. Então olha só pessoal, que bagunça que eu tenho aqui. E essa aqui é a base do projeto que está montado, tá? Então aqui eu coloquei outras madeiras, ó, umas madeiras menorzinhas, que também são de laranjeira. Essas pecinhas menores. Eu fui ali e recortei para poder encaixar certinho. Então a base é isso aqui. Depois dessa tábua de pinos nós vamos recortar toda ela para ficar só a madeira, tá? Mas ainda falta muita coisa e agora eu vou mostrar para vocês onde eu vou achar alguns cipós. Então nós vamos entrar aí no meio do mato e vamos catar alguns cipós. Então aqui pessoal, nós temos do lado de fora do pavilhão, ó. Temos um matinho bem bonito aqui. Essa casinha de passarinho que já saiu um vídeo aqui no canal. Olha só, os passarinhos têm vindo visitar bastante aqui. E aqui nós temos esse mato maravilhoso. Nós temos que cuidar bastante. Isso aí embaixo é a nossa casa. E agora nós vamos entrar aí no mato e procurar alguns cipós e eu vou mostrando para vocês. Temos algumas caixas de abelhas sem ferrão. Para quem não conhece já tem alguns vídeos aqui no canal sobre elas. Aqui uma paineira rosa nova que nós plantamos. Essa semana estamos sempre plantando aí árvores novas. Agora vamos adentrar aí nesse mato fechado. E aqui pessoal, olha só, a gente não precisa nem entrar no mato, que aqui já tem um cipó, ó. Agora vamos tirar aqui. Já temos aqui um cipózinho, mas eu vou entrar aqui no meio que eu sei que aqui tem mais. E tem os mais antigos, que são os mais fortes. Então, vamos lá. Olha só, pessoal, aqui. Esse canto aqui onde tem algumas árvores deitadas. Olha a quantidade de cipó que tem aqui no meio. Esse aqui para fazer trabalhos é muito top. Olha só, esse aqui vai ficar perfeito, galera. Vamos desenrolar ele aqui da árvore. Deixa eu aproveitar o máximo possível. Aí, ó. Top, né, pessoal? Vamos ver aqui qual mais eu posso aproveitar. Vamos pegar esse pequenininho aqui. Olha só, que lugar bonito aqui para baixo. Mata nativa. Esse aqui é... Nunca foi explorado isso aqui dentro. É muito bonito aqui. Eu já entrei, já olhei. É tudo natural ainda. Tem uns cipós enormes ali. Vamos tirar mais um. E eu acho que já vai ser o suficiente. Aqui temos a parte do outro lado da casa. As pitaias plantadas. Aqui temos um cantinho com abelhas sem ferrão. Todas as abelhas mandam as saias. E em cima temos maracujá. Que ainda não está florescendo. Temos esse matinho maravilhoso aí para a gente sentar e tomar um mate. Nos dias mais quentes. E vamos para o pavilhão. Aqui agora, pessoal, nós vamos ter que fazer um arco. Vai ser um arco aqui na parte de baixo. Então, nós vamos ter que começar a colar por uma ponta. Esperar secar. E depois continuar a colar devagarzinho. Eu vou usar essa cola da Tight Bond. Eles nos enviaram, tá? Ela cola madeira, cerâmica, pedra, vidro, tecido, couro, entre outros. E ela requer que uma das superfícies seja porosa ou semiporosa, tá? Então, nós vamos começar aqui já colando essa base. Vou tirar um pedaço aqui, que isso aqui está muito grande. Vamos cortar aqui, ó. Então, vamos começar colocando uma colinha aqui. Vamos colocar o nosso cipó. Então, vamos deixar aqui a cola segurando por um tempo. E aí, depois a gente já volta para continuar o trabalho. Se tivesse uma cola quente, seria mais rápido, né? Mas como eu não tenho aqui, vou colocar uma outra cola aqui para poder fazer uma pressão. Depois a gente volta para fazer a outra base. Então, pessoal, olha só. Eu montei, já passou 24 horas, eu fiz um arco aqui, colei os dois lados, né? Ontem à tarde estava muito calor, então acabei não gravando. Todas as peças estão firmes. E eu coloquei essas madeiras aqui, estão todas soltas ainda. E, pessoal, eu nunca tinha feito nada disso. Eu não sabia se iria dar certo. A única certeza que eu tinha é que o Espírito Santo estava comigo, estava me ajudando. Então, esse projeto é para ser um desenho de uma árvore. Nós vamos recortar todas essas partes de madeira agora. Eu vou colar primeiro isso aqui, esperar secar, né? Todos esses cipós aqui, eu cortei em pedacinhos só para montar como se fosse o desenho de uma árvore. E depois nós vamos recortar todas essas peças com a serra tico-tico. Mas, pessoal, esse é um diferencial da vida. Mesmo não sabendo, mesmo não vendo o caminho ali na frente, mesmo não sabendo se o projeto daria certo, eu confiei no Espírito Santo. Eu entreguei para Ele todo o projeto, toda a minha vida. E o Espírito Santo vai me guiando da forma como Ele quer. Esse é o projeto perfeito que eu estou entregando hoje. E eu tenho certeza, talvez não é o mais bonito, não é o mais perfeito, mas é uma dica que eu deixo para todo mundo. E a dica mais especial é, por mais que às vezes tu sinta no coração, ah, que não é o melhor, para Deus, para Espírito Santo, tu estás fazendo o melhor. E Ele está trabalhando com vocês. Espírito Santo é uma pessoa que Deus deixou. É o Espírito de Deus. Jesus, quando subiu aos céus, deixou o Espírito Santo para que a gente pudesse caminhar com Ele, para que a gente pudesse realmente ter um conciliador com nós, facilitar a nossa vida, nos auxiliar em tudo que nós fizermos. Então, esse trabalho, por mais que muita gente possa dizer, não é o trabalho mais lindo do mundo, é um trabalho diferenciado, é um trabalho legal. E nesse trabalho está envolvido o Espírito Santo. Em tudo que eu faço, eu entrego para Ele, eu entrego a minha alma, o meu espírito para Ele, porque Ele é o maior de todos os Espíritos. A minha empresa está entregue a Deus, ao Espírito Santo, à obra que Jesus Cristo foi feito. E todos os dias eu vou caminhando e vou crescendo e vou aprendendo. E as coisas vão fluindo e vão acontecendo da melhor forma. Se vocês querem crescer na vida, vocês querem mudar a mentalidade, ter paz dentro de vocês, busquem o Espírito Santo. É através dEle, através de Jesus, da obra que Jesus fez na cruz, através de Deus entregar o Filho, o Filho morrer e deixar o conciliador que nos capacita e nos auxilia em tudo que nós precisamos. Coloque Deus em primeiro lugar e todo o resto, tudo será acrescentado na vida de vocês. Beleza, pessoal? Então vamos passar uma cola em todos esses cipós e depois nós vamos começar a recortar as madeiras, lixar e vamos dar um acabamento muito especial. Agora, pessoal, nós temos aqui a nossa peça, ainda aqui a cola está bem amostra aqui ainda, né? Não está completamente seca, mas eu já vou começar a trabalhar nela. Então eu vou começar com a serra tico-tico, vou começar a tirar todas essas partezinhas aqui que tem madeira, né? Que essa madeira vai ter que sumir, vai ter que ficar só a parte, essa parte desenhada da árvore aqui. Com certeza esse é o trabalho mais rústico que eu já fiz aqui no canal, mas é bem legal, pessoal. É bom a gente trazer sempre coisas novas, tentar coisas novas, não se manter sempre, fazendo sempre as mesmas coisas. Então eu estou tentando algo novo, eu acho que vai ficar legal, mas vamos começar aqui passando a tico-tico e vamos começar a dar um destaque nessa madeira. Então esse trabalho aí vai ser um trabalho um pouco mais longo, um pouco mais... Então como esse vai ser um trabalho um pouco mais longo, eu vou deixar em time-lapse para vocês, mas já quero mostrar, eu vou usar essa serra tico-tico da Uesco, tá? Que a Angato Máquinas nos enviou, uma serra muito legal, muito boa mesmo. Então nós vamos estar usando ela e aí depois a gente mostra o resultado final aí, como que ficou o trabalho com ela. Beleza, pessoal? Então vamos ao serviço. E pessoal, vamos ser sinceros, esse trabalho não ficou nada legal, realmente o trabalho não ficou legal, não ficou do jeito que eu queria, mas pessoal, deixa eu deixar uma mensagem bem legal para vocês. Galera, mesmo eu tendo feito esse trabalho e ele não tendo ficado como eu queria, da forma com que eu queria, a gente sempre tira boas experiências disso. O que acontece? Muitas vezes a gente começa alguma coisa, a gente começa algum projeto e a gente acaba se abalando quando as coisas não dão certas. E nem sempre, pessoal, porque algo não deu certo naquele momento, é que tu está fora do teu propósito. Então, por exemplo, hoje, fiz esse trabalho, gravei, fiz toda uma proposta de projeto e ela realmente não ficou como eu gostaria que tivesse ficado. Mas isso não vai abalar o meu ser, não vai abalar o meu espírito. Isso eu vou pegar, canalizar essa energia de que o que eu fiz não ficou tão bom, eu vou pegar, transformar isso em uma energia positiva e vou pegar para o próximo trabalho, vou colocar mais dedicação, mais força para que fique melhor o outro projeto que eu fizer. Então, a gente não pode se abalar com pequenas coisas, às vezes com pequenos detalhes, opiniões de outras pessoas, às vezes a gente se abala, a gente fica triste. Mas, pessoal, lembre-se sempre, Jesus Cristo está com vocês, Ele está sempre caminhando com nós e por mais que muitas vezes a gente encontre algumas barreiras, essa barreira aqui eu poderia chegar em frente dela e dizer, ó, é difícil demais, eu não vou conseguir. O que eu vou fazer? Eu vou pegar da ordem e vou pegar, seguir em frente, continuar gravando, amanhã eu vou gravar mais um projeto, fazer mais um projeto top e daqui para frente, vai ter outros projetos que não ficarão bons, mas terão outros projetos que ficarão muito bons e isso me trará muita alegria. O que importa, pessoal, é a gente ter a criatividade, a gente ter força de vontade. Quando eu comecei esse projeto, eu já sabia que ele seria diferente, ele já seria algo fora da realidade do que eu costumo fazer, mas mesmo assim eu resolvi arriscar e eu estou deixando essa mensagem para vocês porque eu poderia apagar esse vídeo, gravar outro e colocar um outro vídeo de novo, tudo perfeito, tudo certinho, só que porém no dia a dia nem sempre é assim, a gente tem que enfrentar os momentos difíceis com fé, com força, saber que amanhã o dia vai ser bem melhor. Então eu estou deixando essa mensagem para vocês, que mesmo que vocês façam algo que não fique legal, não se importem, pessoal, todo mundo tem os seus dias de dificuldade, todo mundo tem seus dias que nós passamos por problemas, mas existe um Deus, existe um Criador que criou tudo e tudo é perfeito. Se algum dia algo não for do jeito que tu quiser, aprimore, e na próxima vez que tu for fazer, tu vai conseguir tirar algo muito melhor porque tu já aprendeu com aquele projeto, com aquela parte da tua vida que tu não conseguiu realizar da melhor forma. Então esse projeto aqui não ficou legal? Beleza, perfeito, vou continuar feliz igual, consegui passar uma mensagem top para vocês, tenho certeza que vocês vão se alegrar, saber porque na internet a gente vê muita gente passando uma imagem de felicidade, de que tudo dá certo, mas não é real, pessoal, muitas coisas dão errado e as pessoas tentam camuflar isso. Então eu estou mostrando um projeto bem simples que não deu certo, mas que eu estou deixando uma mensagem muito legal, que vocês podem encher o coração com essa mensagem, porque não é isso aqui que define o meu trabalho. O meu trabalho não é esse pequeno detalhe que não deu certo que define ele. São 300 vídeos, 300 vídeos muito legais que eu gravei e esse aqui que não deu certo, eu vou fazer o quê? Vou pegar, vou colocar fora, vou colocar fogo e amanhã vou fazer um trabalho muito melhor, que vai alegrar mais o meu espírito e vou estar ensinando novas coisas, novos projetos. E pessoal, tudo isso vem de dentro do coração, de dentro do espírito. Se a gente está com o espírito abalado, a gente fica meio sensível, a gente acaba dizendo puxa, talvez isso não é para mim, está difícil. Não, deu errado azar, taca-lhe fogo, amanhã vamos lá tocar o terror de novo, que as coisas vão dar certo. E a gente só não pode se abalar, pessoal, porque tudo vem da nossa cabeça e o nosso espírito anseia por prosperar cada vez mais e é isso que a gente tem que ter em mente. Então, pessoal, eu espero que mesmo que esse trabalho não tenha sido tão legal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem, gostado de algumas dicas, vocês podem reproduzir esse trabalho em casa, vocês podem reproduzir ele em casa, tá? Aproveite para olhar outros vídeos do canal que tem muitos vídeos bem legais, tem muitos vídeos incríveis que eu deixei já para vocês, muitas dicas legais. E, pessoal, é isso aí, eu espero que vocês fiquem todos com Jesus e até o próximo vídeo, galera! E aí Tchau. 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 Tchau.